Música Ai ai, acho que eu vou assistir algumas defesas aqui Que defesaça! Nossa, esse goleiro defende bem Acho que eu tive uma ideia Música Ah, na partida de hoje, acho que eu já sei o que eu vou fazer No jogo de hoje vai ser o seguinte A cada defesa que eu fizer Eu tenho que lembrar de uma defesa de algum goleiro Não importa se é goleiro brasileiro ou de time europeu Fiz a defesa, eu tenho que falar o nome do goleiro E do lado vai aparecer a foto desse goleiro Se eu fizer uma defesa que vários goleiros já fizeram Eu vou falar um goleiro Mas eu quero que aqui nos comentários Vocês marquem um minuto E comente o outro goleiro que fez essa defesa que você lembra Então, bora pra partida? Bora! Vocês não sabem da pior O japonês trouxe uma bola pro fute A gente ia começar o fute e ele falou Não, não, não vamos jogar com essa bola não Essa bola é muito cara Aí ele foi lá e falou Não, vou pegar outra bola no carro Demorou 20 minutos e trouxe uma bola de futsal Rapaziada, eu posicionei a câmera Vai ser assim mesmo Bola de futsal Mas é o seguinte A cada defesa que eu fizer Eu vou falar um goleiro E vai aparecer a foto dele aqui do lado Meu time é um time preto pelo menos O Eduardo, o outro goleiro do fute Hoje ele vai jogar na linha E o pior de tudo É que ele vai de calça na linha Aí eu falei pra ele Desde quando o jogador joga de calça? Aí ele falou Ah, os europeus jogam Dá pra ver que nós estamos no fute europeu, né? Começamos jogando com o pé E o único goleiro que faz isso E faz isso muito bem É o Neuer do Bayern de Munique Então coloca a foto dele aí do lado É, eu expliquei Ele é goleiro Primeira defesa Essa defesa eu fui muito seguro Um dos goleiros que era muito seguro Era o Buffon Goleiro da Itália que catava muito Ele chegou até a ganhar uma Copa Ele encaixava todas Então eu encaixei essa Mano, o japonês do outro gol é muito engraçado Antecipei o lance ali Eu ia falar com o goleiro que faz isso Mas isso é uma coisa que todo goleiro deve fazer Porque quem manda na área É o goleiro Quase eu ia fazer uma defesa igual do Cacilhas Só que não aconteceu O cara chutou pra fora Eu confio nele Peralinho Mas o cara tá de joelheira Vamos Nossa 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 Ai Vamos 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 O papo tá com medo Só bate o quinto Vamos Amarelo É fazer Vamos pular os três no mesmo canto Eu falei É isso Devia ter pulado os quatro no mesmo canto Ai meu time não teria perdido Mas a defesa que eu fiz Foi igual a defesa do Neuer Contra o time do São Paulo Sim Já aconteceu o Bayern de Munique da Alemanha contra o São Paulo Coloca aí editor Então vamos agora Segundo jogo Foi uma defesa que eu tava muito confiante Eu ia falar O Neuer faz uma defesa assim Porque ele faz muita defesa no X Mas eu acho que Essa defesa foi inspirada no Pickford Goleiro da Inglaterra Que ele é muito confiante Muito louco Tem que ser muito louco pra esperar essa bola Defesa boa Coloca no replay Pelo menos ele não tome nem um gol no jogo E o outro goleiro também não Pra você ver como o fute tá ruim É culpa da bola Mas essa defesa Como foi uma defesa que tipo assim Dava pra encaixar Vou falar que foi uma defesa Pô Agora vamos falar que esse goleiro faz isso Vamos falar que eu tô criticando o DGA Mas não É porque o DGA ele faz umas defesas muito bonitas Às vezes dá pra encaixar Mas ele acaba enfatizando a defesa Então Inspirada no DGA Aí Falei ó Primeiro Primeiro gol dele Nunca tinha tomado gol pro goleiro O cara quis chutar de letra O cara saiu sozinho e brincou comigo Ele ameaçou Já tava caindo Dois, dois ó Aqui é a Alemanha Falta cinco Falta cinco só Vou ter que aguentar ele falando isso Mano o que que eu fiz Ia ser uma defesaça Aí ela subiu, subiu Eu fui tirar com o pé Eu deveria ter ido com a mão Aí quando eu fui tirar com o pé Eu fiquei com medo de chutar Um jogador amarelo Essa defesa foi inspirada no goleiro da Argentina Martínez Mas eu ainda quero fazer a defesa igual ele fez na final da Copa do Mundo Mas vai ser difícil Mano é possível Ele é goleiro e já fez três gols Tá melhor que os caras da linha do outro time Sozinho na minha área Tentei fazer a defesa com o pé E comenta aí nos comentários qual goleiro você se inspira muito Qual goleiro você é fã Eu sou muito fã do Neuer e do Peter Cech E aliás a gente não fez nenhuma defesa igual o Peter Cech Não é possível Mas estamos com o capacete dele Nós sempre fazemos uma defesa do Peter Cech E perdemos o jogo Vai começar mais um jogo Eu vou subir para a área e fazer um gol Mais uma defesa boa Mas sobre a defesa que eu fiz É uma defesa que todos os goleiros fazem Saída no pé do atacante Essa defesa rasteira no cantinho Foi igual sabe quem Cortou a goleiro do Real Madrid que está catando muito Muitos estão falando que ele é o atual melhor goleiro do mundo até Quero sair jogando junto com os caras Os caras erram um passe Joguei um pouco com o pé Um goleiro que joga muito bem com o pé E faz isso que eu acabei de fazer É o Ederson Goleiro brasileiro que joga no Manchester City Gol do meu time Tava na hora Essa defesa foi igual ao que o Buffon fez na final da Champions contra o Barça Foi parecida, não sei Comente aí Caraca, sozinho de novo Esse lançamento foi estilo Courtois Courtois ele pega aqui E vral Ai, que golaço do meu time Ai, essa bola dói Mas a defesa foi igual ao Martínez Goleiro da Argentina na final da Copa do Mundo Cara a cara Abriu Defesaça com o pé Agora eu não sei qual defesa foi mais parecida do Martínez Essa ou a outra Então comenta aí Se foi a defesa 1 ou a defesa 2 A bola Ele driblou bem Bateu bem Golaço Que golaço O cara chapou na gaveta Esse é um cara humilde Ele comprou o Gatorade Vai abrir o Gatorade E não fez gol em mim Cortesia Canal da Chifusa Aqui na descrição É nóis É isso aí galera Já fiz 3 gols nele Agora eu tô descansando Tô de próximo Sair pra respirar Pra voltar no próximo jogo E fazer mais gols Que isso, cara? O cara deu uma carretilha, mano Eu ia falar um goleiro que tinha o pé Mas não consegui pensar Defesa no reflexo Igual sabe quem? Keylor Navas Cata muito O cara brincou comigo agora Corri Lá pra outra área Tribulei o goleiro Acho que tem uma trave, mano Ia ser o primeiro gol aqui no canal O goleiro Eduardo voltou pra linha Agora complicou O goleiro que faz defesa assim Feristeg Tirou tudo Boa Faz Tinha como pegar Era ele o goleiro, o goleiro e ele E ele fez É, esse daí não pode fazer Tinha que o cara não ia chutar Ia tocar Ele chutou Deixou o canto aberto também Coloca a foto do Alisson Vamos, gol! Ele jogou muito Opa, e aí galera Valeu Capassa Valeu, prazer aí Jogar contra você Esse vídeo era assim A cada defesa que eu fazia Eu tinha que falar um goleiro Você como é goleiro E jogou bem na linha Fala um goleiro Que joga bem na linha Cara, o problema é que eu sou velho Eu acompanhava os goleiros antigos Atualmente eu não acompanho muito Pipocou É muito engraçado ver ele vestido de goleiro De joelheiro Ah, mas aqui é goleiro armador, né? O dash pegou muito O dash pegou muito, mano Quantos gols você tomou o dash? Tomei uns quatro, né? Quatro golzinhos É, você tomou quantos, Capassa? Uns 24 E parabéns pelos 1 milhão É isso Então é isso o meu vídeo Deixa o like, se inscreve no canal Valeu, falou e tchau